A gente está, às vezes, na nossa vida, com tanto problema, você não tem só os problemas, provavelmente, da... Da universidade, da pesquisa, né? Você não tem só esses problemas. Às vezes, esses problemas estão te gerando outros problemas. E aí, quando vem uma coisa a mais ali, tipo assim, cara, com um programa que eu não sei mexer, uma análise que eu nunca vi fazer, o tutorial tem mandarim, eu não sei nem como é que lê esse negócio, fica difícil. A gente realmente fica, a gente desfoca disso, a gente perde o eixo ali. E aí, quando a gente vai juntando tudo isso, a gente vai, assim, um problema sobrepondo o outro, é muito natural a gente acabar descontando de uma coisa que a gente precisa. É uma coisa que é importante pra nós. Porque, às vezes, você não está feliz com a quantidade de sono que você tem, com a quantidade de água que você bebe, com os seus relacionamentos afetivos, às vezes, você não está feliz com nada disso. E aí, vem uma necessidade, uma análise que você tem que fazer, você fala, ah, vai cagar com isso aqui, não tem lógica, não tem base isso aqui, não. E a gente não gosta daquilo. E a gente acaba descontando todas as nossas frustrações em uma coisa que é importante pra nós. porque, gente, quando, no comecinho aqui, a gente falou, às vezes, você não gosta, se você não gosta, abre a cabeça pra ver outras coisas, porque senão você vai ficar infeliz aí, dois anos, quatro anos, uma vida inteira fazendo uma coisa que você não está feliz. A gente tem que ver também que existem momentos e situações em que a gente tem que observar que a gente não faz só o que a gente gosta. Porque se aquilo é um meio pra atingir o objetivo que a gente deseja, beleza, vamos lá fazer. Só que se eu fico única e exclusivamente focado naquilo que é difícil, naquilo que me atrapalha, ah, mas aí vai ficar muito mais difícil mesmo. A moça ali podia ficar focada no que estava travancando ela, né? Não, ela foi buscar soluções. E é fácil a gente desanimar a gente, é muito fácil. Se você não tem apoio, se você não sabe por onde começar, a gente sai da empolgação, aquela energia que a gente começou, pra totalmente sem energia, sem norte, sem ânimo, sem saber o que fazer. E alguma coisa que você começou gostando muito, né, Alexandre, de repente você passa a não gostar. E não é da coisa em si, como a gente está falando aqui, mas, mas, da situação que você está, que você não está satisfeito. Seja uma orientação, seja porque você está falando que não gosta de analisar, mas, na verdade, talvez você nunca nem tentou, com uma orientação adequada, fazer isso. Você tem uma resistência e aí isso vai tirando sua energia, porque senão você tem que analisar. Eu tenho que analisar. Só que esse dia de analisar nunca chega, né? Esse dia de definir sua pergunta, seu projeto, nunca chega. Tudo isso gera na gente ansiedade. A gente fica lá no futuro, vivendo no futuro, vivendo no futuro, e não resolve efetivamente aquilo que nós precisamos resolver. E tudo isso, gente, tira energia. Mesmo.